De acordo com a Resolução 789-2020 avos do CONTRAN, consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, é correto afirmar que o candidato a obtenção da Código Cível ou da CNH, após a conclusão do curso de formação, será submetido a exame teóricos técnico, constituído de prova convencional ou eletrônica de, no mínimo, 30 questões, incluindo todo o, conteúdo programático, proporcional à carga horária de cada disciplina, organizado de forma individual, única e sigilosa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 11. O candidato a obtenção da Código Cível ou da CNH, após a conclusão do curso de, formação, será submetido a exame teóricos técnico, constituído de prova convencional ou eletrônica de, no mínimo, 30 questões, incluindo todo o, conteúdo programático, proporcional à carga horária de cada disciplina, organizado de forma individual, única e sigilosa.